RELEMBRANDO Velha amiga que eu sempre estimei, vejo a sombra e sinto saudade em minha mocidade, ali muito eu brinquei. Sua história não sai da lembrança, vive sempre na imaginação, em meu ombro ela foi carregada, replantada com as minhas mãos. Eu tratei com amor e carinho, foi pra mim uma satisfação, porque um dia eu vi dos seus galhos, quando se abria o primeiro botão. Quando eu completei 21 anos, foi juntinho do meu amor. De joelho em frente ao altar, recebendo a bênção do Senhor. Quando eu vinha da igreja casado, de alegria meus olhos chorou. Ao passar embaixo da paineira, os galhos balançaram e cobriu nós de flor. Estou no fim da estrada da vida, mas eu peço em minha oração. Quando a morte vier me buscar, vou deixar o mundo de ilusão. Vou fazer um pedido pra Deus, pra de mim ele ter compaixão. Que a paineira esteja florescida, que é pra suas flores enfeitar meu caixão. Amém. Amém.